Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá trapaceiros e trapaceiras, eu sou o Rad e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. Hoje iremos falar de trapaceiros. É, a gente fala aqui de hackers, cheaters e os caras que fazem a pronta nos joguitos, porém existem outras medidas, existem jogos aí que tentam punir de forma criativa alguns hackers ou tentar dar uma humilhada nos caras pelo menos, né, para o cara pensar no erro, o cara tem que pensar na besteira que ele está fazendo, né. Quando você trapaceia em jogo online, isso atrapalha a experiência de todo mundo, todo mundo sabe disso. E fazer esses hackers, além de não serem só bonitos, eles terem uma experiência deliciosa com o banco, é sempre muito bom. Então hoje vamos falar disso aqui, jogos que de certa forma humilharam os jogadores aí que usaram hack, abusaram disso e tentaram estragar a experiência total do jogo. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aí se você caiu de paraquedas e não é inscrito e minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram estão tudo lá na descrição, vai lá e me sigam lá. E chega mais para o vídeo, vambora muchachos. Primeiro jogo aqui nós temos Call of Duty Warzone, esse jogo de Call of Duty Battle Royale de graça, né. E ele, cara, teve 15 milhões de downloads nos 4 primeiros dias, é um jogo gigantesco, né. Na verdade, Call of Duty todo é uma franquia, toda uma franquia muito grande, né, tem muitos jogadores. Imagina agora um jogo de graça, sim. Call of Duty, ele foi totalmente por lá do Battle Royale da vida aí, né, abraçando muitos fãs desse gênero, mas, consequentemente, trouxeram hackers, é óbvio, né. Quanto maior o jogo, mais propensão a hack ele vai ter, seja porque tem muitos jogadores tentando trapacear de alguma forma, seja para os caras que fazem o programa, tem pessoas para vender, sabe, porque muitos hackers são, muitos programas cheats são vendidos aí para os jogadores, né. Em jogos free to play acrescentam mais isso, porque, tipo, você foi banido, você cria outra conta, sabe. Porém, teve duas medidas aqui que a Activision foi bem esperta. A primeira foi pegar todos os hackers, os caras que estavam sendo denunciados demais e tinham suspeitas de serem hackers, simplesmente colocava todo mundo na mesma partida, cara. Ou seja, era tipo um point blank. Todo mundo ali era cheater e todo mundo disputava para ver quem conseguia atirar primeiro atrás da parede no cara. Pois é, os cheats ali desse jogo de Call of Duty simplesmente era em bot, né, mirar automático e atirar atrás da parede, o que era muito roubado. Quem atirava primeiro ganhava, basicamente. Isso aí foi uma trollada boa, até porque meio que demora para o cara perceber que ele está naquela lista negra ali de cheaters, né. Às vezes ele acha que tem mais um cheater na partida, mas ele não sabe que ele está em uma partida que ele foi colocado cheio de cheaters. O que é muito bom isso, porque ele evita ele criar outra conta, né, porque ele vai até ele saber disso. É uma medida muito interessante. Porém, eles ainda colocaram outra medida que é precisar de confirmar número de telefone para o SMS sempre que cria uma nova conta. Então, você não pode colocar o mesmo número em outra conta. Ah, mas aí eu pego da minha mãe. Uma hora, se você for banido, sei lá, cinco vezes, você não tem mais que cinco números, provavelmente. E aí, foi uma medida interessante e diminuiu muito os hackers, né. Essas duas medidas aí trollaram bastante a galerinha trapaceira desgramada, que usa cheat em jogo online assim, velho. É desgracento. E, cara, a medida de Call of Duty, na verdade, ela não é nova. Existem jogos que fazem isso e um deles que fizeram isso. Eu não sei se hoje em dia ainda rola isso, mas é Dark Souls 2. Dark Souls tem bastante cheater. Tem cheater que chega e simplesmente te dá um monte de item ali do nada. Ou, sei lá, te invadem e estão com vida infinita. Uma arma muito mais forte do que deveria estar. E esses cheaters atrapalham o jogo, né. E aí, os caras que eram banidos no 2, eles simplesmente não eram banidos total do online. Na verdade, o matchmaker era sempre também, tipo, Call of Duty com outros cheaters. Então, se o cara ia invadir alguém, possivelmente, o cara que ele invadiu também podia estar usando um hack. Ou, se o cara usou hack antes, ele seria invadido por um cheater, meio que pagando o preço que ele sofreu. O que é maravilhoso ver isso aqui, né. É excelente, porque às vezes nem sempre o cara está usando um hack ali. O grande problema é quando você usa mod sem querer, esquece online e entra nessa zona. E a culpa não era sua. É você que vacilou, mas foi sem querer, né. Mas acontece. Mas Dark Souls 2 também tinha uma medida muito parecida com essa. E que ferrava a galerinha que usa cheat boladão na web. The Witcher 3. Aqui a gente tem um jogo single player. E não é, tipo, não é um hack esse. Um glitch que tinha. Uma espécie de aproveitamento que você podia fazer no jogo. Mas que te deixava meio roubado. Tipo, você conseguia muito dinheiro ali no início do jogo de forma bem fácil. Inclusive, na época que eu usei isso daí pra testar, né. E dava um dinheiro, dava uma ajuda legal no início do jogo. Isso não tinha, essa medida que a CD Projekt colocou, não tinha sido implementada ainda. Então, simplesmente, o que que eu fazia? Você ia lá, tinha uma área do jogo que tinha várias vaquitas. Você ia lá, sentava a espadada nas vaquinhas, tadinha. E elas dropavam um item. Que esse item, simplesmente, que elas dropavam. Você vendia no NPC e ganhava uma grana. Só que, você podia conseguir isso meio que infinito. Porque você meditava por duas horinhas. As vacas respawnavam, elas renasciam. Então, você repetia o processo até você ter quanto dinheiro você achava necessário pra conseguir certo item. A CD viu isso e deu uma nerfada. Diminuindo o drop. Mas, depois ainda, ela decidiu dar uma trollada monstra. Quando você mata ali, eu acho que umas duas ou três vezes fazendo esse processo. Começa a aparecer um monstrão. Level, eu acho que é level 27. E, simplesmente, mata você com um hit. Provavelmente, porque muita gente que faz isso aqui é porque tá no level baixo. Porque o dinheiro que dá ali é bom pro level baixo. Então, você não vai conseguir matar esse inimigo aí. A não ser que seja level bem alto. E, eles não param de vir. Você matou um, vai vir outro. Infinito, às vezes. Você pode ficar matando lá dez vezes que vai morrer um, vai vir outro. Morrer um, vai vir outro. Infinito, ele vai sendo spawnado pra você não ficar meditando e matando as vaquitias. Pois é. A CD aí deu uma trollada marcha na galerinha que tava aproveitando pra ganhar uns din-din dentro do jogo, né? Quem joga no PC, instala o Shit Engine e é feliz. Animal Crossing Wild World. Esse jogo aí do Animal Crossing, ele tinha algo bem peculiar. Animal Crossing é um jogo que você basicamente gerencia. Você vive em uma cidade, você ajuda ela a crescer junto, né? Você tem muita coisa pra fazer. Porém, existem coisas, às vezes, coisas que você quer pegar e não apareceu no momento certo. Ou, sei lá, você fez alguma cagada no jogo. O que você pode fazer é simplesmente voltar o save, né? O jogo, ele salva ali em vários momentos. Mas se, por exemplo, você fez uma coisa errada e não deu certo, né? Você pode simplesmente desligar o videogame. Tipo, resetar o videogame forçadamente que o jogo não vai conseguir salvar, tá? Então, o que acontece? O jogo salva se você fechar o jogo do modo normal. Tipo, se for lá, fechar o joguinho, ele vai salvar. Mas se você desligar o console, não dá tempo do jogo salvar, né? Então, dito isso, acontece que quando você faz isso, aparece um NPCzinho muito carismático chamado reset. É, é trocadilho mesmo o nome. E ele começa a ficar meio pistola, tipo. A primeira vez que ele encontra, ele começa a falar com você. É um diálogo até meio extenso. Só que ele já é meio agressivo. E ele, tipo, quebra a quarta parede mesmo. Ele fala, obrigado por comprar o jogo. Espero que você se divirta. Mas não fica desligando a merda do videogame que o bagulho vai estragar, velho. Não faz isso, né? Não faz isso, é errado, não sei o que. Ele te dá todo um discurso de moral. E aí você vai repetindo, às vezes, os processos. Toda vez que você faz, se, sei lá, seu console descarregou a bateria por algum motivo. Ele vai aparecer e vai te atazonar. Mesmo sendo não intencional. E aí ele começa todo o discurso de moral. Ele vai ficando mais boladaço da vida a cada vez que você reseta. Se eu não me engano, lá pra quinta vez, ele faz meio que você escrever uma carta de desculpas pra ele. Sério, é chato pra caramba. Ele fala muito e aí ele ainda fica falando. Ah, agora você vai ter que escrever I'm sorry. Então você abre o console pra escrever ali. E você vai lá e tem que escrever direitinho. Se você escrever, tipo, I'm sorry sem o ponto final, não funciona. Ele não detecta como certo ele briga com você. Então você tem que digitar um punhado de frases. Repetir um punhado de frases digitando no videogame. Simplesmente pra você aprender que você não deve ficar reiniciando o joguinho toda hora, mano. A punição é basicamente ser encheção de saco. É basicamente isso. É você falar, pô mano, eu fiz besteira aqui, mas se eu resetar eu vou ter que aturar aquele desgramado do reset. Então o cara fica assim, porra, eu acho que eu não vou reiniciar. Eu vou aceitar as consequências. Isso foi uma boa maneira, né, de se livrar dos caras que ficam trapaceando. Faz coisa errada e reseta o jogo pra poder voltar o save, né. Isso daí foi uma ideia bem genial e muito cômica, por sinal, né. O cara é bem, bem putasso da vida. Aqui temos um jogo semi-desconhecido chamado The Sand. Esse jogo, ele é um jogo de primeira pessoa de nave. Então você controla a nave só que em primeira pessoa, ali em zero gravidade, atirando em outras navinhas. O The Sand 1, o primeiro jogo, ele tinha um cheats, alguns cheats que você podia usar, né. Seja pra dar vida infinita, enfim, cheats pra te ajudar no jogo em geral. E um desses cheats, que era o mais famoso porque ele ativava todos os outros cheats, era um cheats que você digitava Gaba Gaba Rei. Então quando você digitava isso aí, ativava todos os códigos, né, todos os cheats da vida. E aí, quando saiu o 2, a galera tentou a mesma coisa, né. Geralmente, tipo Konami, os jogos dela saiam com o mesmo código, o mesmo cheats, você digitava lá, o bagulho funcionava. E aqui, né, pensando nisso, que os jogadores já iriam tentar usar esses cheats, o que os caras fizeram? Você vai falar, é, dessa vez vamos dar uma trollada aqui. Toda vez que você digitava Gaba Gaba Rei, que inclusive serve pra ativar outros cheats, você tem uma penalidade absurda. Você pode usar cheats até. Porém, se você usar esse código pra habilitar os outros cheats, você vai ficar com um de escudo e um de vida. Então, qualquer resvaladinha, você vai falecer. Então, ao invés de você usar os cheats pra ficar forte, você morria simplesmente com o golpe dos inimigos. Olha que trollada mais matuta desse cara, velho. Muito bom isso aqui, né? A galera ali que gostava desse jogo deve ter ficado bem tiltada, porque queria dar uma cheatada no jogo e simplesmente se deu mal pra caramba. E, guys, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui. E fui.